Com certeza uma das mais esperadas, esse Quinteto Samurai, é isso mesmo, estou falando da nossa Katana de 1 metro, Black Tática, estamos falando da nossa Wakizashi 75 totais e da nossa Tantor Black Tática, nossa Tantor tradicional com gravura e nossa Tantor em Damasco, é isso mesmo, esse Quinteto pode ser seu, exclusivo só aqui nos Caçadores de Facas, é ou não é um sonho para qualquer um ter um trio, na verdade um trio não né, trio é esse Black Tático, um Quinteto Samurai, tudo, tudo funcional ao extremo, tudo confeccionado artesanal, simplesmente são verdadeiras obras de arte.